Meu dia começa esse domingão, quase 11 horas da manhã, um domingo de março, um domingo de quarentena, então a gente tem que tentar enxergar ainda mais beleza pra conseguir ver algo belo nesse dia, mas eu vou fazer o meu melhor. E agora eu ainda coloquei mais uma dificuldade, que é o fato de que eu vou passar esse dia inteiro sem internet. Meu celular já tá na gaveta. E já troquei a minha mesa inteira também, a minha ilha de edição, que é o lugar onde eu fico estudando, fico editando vídeo, já substituí pelo livro do Fernão Capelo Gaivota, que é uma história linda sobre liberdade que eu ainda quero trazer pro canal. Também coloquei um livro de estudo, né, que foi um amigo do trabalho que me emprestou, que me deu, na verdade, né, que foi o Carlos. Carlos, aquele abraço. E eu vou fazer esse desafio agora, seguindo também com o meu caderninho, onde eu vou escrever todo o roteiro desse vídeo, vou reler as coisas que eu estudei também ao longo desse curso. E eu já queria agora mesmo estar com o meu celular pra ver algum vídeo, pra escutar uma música, mas faz parte do jogo. Eu tentei cumprir esse desafio há uns 4 anos atrás como proposta da minha professora de comunicação digital, Anertal. Um beijo pra você, Ana. E eu não consegui. Inventei algumas desculpas que eu nem lembro quais foram. Talvez elas ressurjam agora na minha jornada. E como esse vídeo tem que ter um máximo de 3 minutos, foi a proposta da Ozzy, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco eu vou te mostrar o que tá sendo da minha jornada, e se eu conseguir ou não passar esse domingo sem internet e sem celular. Eu já lavei a louça, assisti um pouco de futebol, e aí eu tive uma ideia de fazer uma coisa que eu propus no vídeo do Porco Espinho, que é criar um esporte. Surgiu então o Futeboliste. A meta do jogo é você conseguir derrubar o máximo de número de garrafas, e o leite, que é mais difícil, que tava lá parado, ele vale dois pontos, porque é mais difícil derrubar ele, enquanto a garrafa vale um ponto só. Eu vou fazer uma disputa agora com o meu pai, que pediu pra chutar primeiro, acho que ele tá animado, né? Há muito tempo a gente não tem uma disputa pai e filho, e essa é uma disputa que vai dar muito o que falar do futeboliste, primeiro futeboliste da casa. Dedico especialmente esse jogo às crianças, que podem inventar, na falta, sem internet, um jogo divertido, totalmente sustentável. Pra fora! Cara! Calma! Depois desse chute, eu acertei com o meu pai o combinado de que a gente ia estabelecer um empate técnico, porque senão ia ficar meio ruim aqui pra mim nesse vídeo, falar que eu perdi no jogo que eu mesmo criei, mas chegamos agora, já é quase meia-noite. Durante o resto do dia, eu fui aprender uma receita nova, de torta de limão. Nossa! Uau! Essa ficou pra história. Foi a melhor sopa de limão que eu já comi na minha vida. E aí, logo em seguida, a gente foi jogar buraco, que também foi um jogo bem maneiro, né? Eu aprendi a jogar agora nesses últimos meses, me diverti muito. E a minha maior conclusão é de que o maior desafio não é ficar o domingo sem internet. O maior desafio é você passar sete dias da semana, 24 horas por dia, com a internet ligada, hiperconectada, recebendo todo tipo de notificação, todo tipo de estímulo. Cara, isso deixa a gente no piloto automático. Isso tira a nossa serenidade, isso tira a nossa criatividade, e ainda deixa o olho ardido. Então, por isso, eu quero deixar a minha recomendação de que você tente também passar um domingo. Me fala aqui embaixo nos comentários se você está afim de tentar fazer, e também, se você já tiver feito, fala aqui também como é que foi a sua experiência, tendo você conseguido ou não, sem pressão nenhuma. Até quinta-feira que vem, 7 horas da noite.